Ai que delícia, estou feliz demais de estar aqui. Muito obrigado por ter vindo. Cacá, pelo amor de Deus, você não erra porque eu gosto de ganhar. Cacá está nervoso? Não? Tranquilíssimo. Aqui a gente tem um mantra. Que é assim, fiado. Fala fiado. Fiado. Não é tão macho assim, é fiado. Não está mais calma? Super. Então vai ganhar esse jogo. Vamos lá, fica ali na bancada que eu já falo com você, meus amores. Jojo. Oi amor. Me conta, quem você trouxe para ganhar 3 mil reais? Apresenta para a galera. Gente, oi amores, eu trouxe meu empresário, porque como ele não precisa dos 3 mil, eu preciso, né cara? Claro, você não precisa, tá milho? Não senhora, vou levar esse. Mas me conta, como você conheceu a Jojo? A Jojo é o seguinte, ela diz que já me conhece, que ela ia frequentar os... Ela diz não, eu conheço. Mentira de maluca. Não, o seguinte, ela frequentava os matinês que eu tocava. Aí virou meu irmãozinho e meu compadre, né, que o filho dele é meu afiliado. E aí deu esse tiro maravilhoso, né? Dei esse tiro. Que bom. Sabe todos os bafão de Jojo, né? Vou te dar 100 reais daqui a pouco para você me contar tudo dela, tá? Quero saber tudo de Jojo todinha. Adriane, meu amor, quem você trouxe para ganhar 3 mil reais? Gente, eu trouxe um homem que me maquiou quando eu tinha 14 anos. É um dinossauro da beleza, Cacá Moraes. Foi maravilhoso. E como eu não sou uma bicha boa, eu sou maravilhosa, eu vou ceder a cada equipe um Ferdinandito. Mas o que é Ferdinandito, você me pergunta. É um ajudante, tipo universitário, mas que ainda tá no supletivo, tá? Eu vou girar no telão o rosto dos meus Ferdinanditos. Aí quando um de vocês falar parou, a gente vai congelar na cara de um deles, tá? Vamos começar por Jojo todinha, vamos lá, girando o telão. Parou? Parou. Nicole Baus! Que lindo! Gente! Vem cá! Vem cá! Nicole! Eu quero todo mundo deitado na BR pra Nicole! Obrigado, meu amor, fica ali no time da Jojo. Eu quero esse sapato da Nicole! Eu quero de cachê! Adriane, agora é sua vez, vamos lá, girando o telão. Parou! Parou! Gominho! Todo mundo deitado na BR! Obrigado, meu amor. Fica ali com a Adriane e Kaká. Vem Gominho! Que lacre! E agora o meu personal Ferdinandito, Rafa Lima! Obrigado, eu me sinto super segura com você protegendo o meu botão. Legumes e verduras, valendo! Cenoura. Batata. Beterraba. Rúcula. Rúcula é folha. Agrião! Legumes e verduras, tá certo, tá certo. Batata. Já falou! Já foi batata. Alfaça. Ahn... O que foi, gente? Gente, Gominho Travão, eu nunca vi Gominho Travão. Não é, Ju. É porque eu não como, nem como verduras. Sabe que eu como, nem como verduras? É a chance da recuperação, hein, Adriane? Vamos lá. Ai, meu Deus. O tema, sabores de picolé. Valendo! Olha, jabuticaba! Morango. Nem me vê. Limão, chocolate. Segura a bomba. Fuscaki creme. Framboesa. Isso. Tutti-frutti. Limão. Já falou. Já falei, irmã. Segura, Jojo. É. Abacaxi, morango. Segura na lateral. Olha ali! Tangerina. Baracujá. Pinta língua. Ah! Porra dela! Porra dela! Olha aí, diretor, não tira tempo, porque eu tenho dúvida também. Eu mandei pinta língua. Eu mandei pinta língua. Você ainda tava falando, querida, que eu não pudei. Pinta língua. Pinta língua. Ponto pra Adriane Galisteu. Pinta língua. Pinta língua. Ela falou e você não pegou na hora. Não! Ela ainda tava falando. Errado! Errado, rapá. Caraca, o amor que tá se metendo em guerra. Caraca, porra! Me segura não, hein. Caso de família. Errado, rapá. Foi roubado. E agora é a vez de Batata e Cacá. O tema agora é animais com pelos. Valendo. Gato. Foca. Cachorro. Foca tem pelo? Foca não tem pelo. 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 Foca. Zebra. 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 Cabra, cabra. Cabra, cabra. Cabrito. Cabrito, pega. Carneiro, carneiro. Carneiro, carneiro. Cachorro. Ovelha, ovelha, pega. Segura, segura. Pega, segura. Baca, vaca. Vaca, vaca. Vaca, vaca. Vaca, ainda vou pegar. Ainda vou pegar. Concentra. Concentra. Eu quero coisas que você encontra na cozinha. Valendo. Batedeira. Qualquer coisa que você tem na cozinha. Panela. Passa, bicha. Liquidificador. Uhum. Copo. Passa. Geladeira. Muito fina ela. Ponto pro gominho. Essa bexiga. Fica de graça passando devagar não, Mona. Essa bexiga tá chochada. Agora é hora de aquecer o cérebro. Vem aí o Quiz Pop. Eu faço uma pergunta pra cada equipe. Acertou, ganha um amor e dez pontos. Errou, ganha um coió. Eu vou começar com a equipe da Jojo. E a pergunta é pra DJ Batata. Só ele pode responder. A equipe não pode ajudar nem a plateia, tá? Batata. O que aconteceu com a Jojo quando ela foi provar o vestido do baile da Vogue? A. Arrancou o forro do vestido e ficou na transparência. B. O zíper do vestido estourou. C. Caiu da escada e torceu o pé. Ou D. O camareiro viu pelada Jojo Todinho. E aí? Letra C. Caiu da escada e torceu o pé. Está certo disso? Com certeza. Vamos olhar no telão a resposta? Amor! Amor! Resposta certa. Babado. Dez pontos. Lacrou. Sabe tudo de Jojo. Agora é pro Cacá. Eu? Só o Cacá pode responder. O que aconteceu com a Adriane entrando na avenida no desfile da Unidos da Tijuca de 2011? A. Se emocionou e borrou a make. B. Foi atropelada por um bumbo da bateria. C. Foi agarrada por um fantarado. Ou D. Se urinou diante dos fotógrafos. Eu não lembro disso, gente. Eu tava com ela, inclusive. Mas eu não lembro. Bicha, tu sabe? Eu desfilei tanto com a Adriane. Tantas vezes. Inclusive esse ano eu tava com ela. Mas eu não lembro. Qual é a tua resposta? A, B, C ou D? D. Letra D. Então vamos olhar no telão a resposta. Amor! Resposta certa! Jojo. Pergunta de biologia. Pra você. Sobre as pererecas, podemos afirmar que... São as esposas dos sapos. B. Só desgrudam quando ronca a trovoada. C. Algumas são peludinhas. Ou D. Vivem grudadas em galhos e folhas. Qual perereca? A nossa ou a das bichinhas? Para! Ai, tinha que ter a contribuição dela, né? No caso a minha é B, né? É biologia. No caso a nossa é B, né? Só desgruda quando ronca a trovoada. Tempo pra Jojo. É A, amor. Já falei. A, A, gostei. Coleu? Vamos olhar agora no telão a resposta. A, a faca. É letra D. Vivem grudadas em galhos e folhas. Iiii! Adriane, agora é pra você. Ainda no campo da zoologia, tá? Ai, meu Deus. Sobre as girafas, não é correto afirmar. A, limpam as orelhas com a língua. B, mordem os beiços pra atrair a fêmea. C, lambem a urina da fêmea antes do sexo. Ou D, possuem uma língua de 50 centímetros. Eu acho que é a B. B? A girafa não tem essa sensualidade. A? B ou D, Adriane? Letra B? B, B, né? B. Vamos olhar agora, então, a resposta no telão. Ah, meu pai. A, amor! Resposta certa! Ó, a Adriane se recuperando, gente. Com 40 pontos já. Quase encostando aqui na Jojo, que tá com 50. Jojo! Jojo. Que consequência o peido das vacas pode trazer para o ecossistema? A, aumento do buraco da camada de ozônio. B, intoxicação dos vaqueiros. C, morte de insetos no pasto. Ou D, efeito estufa. Até me engasguei. B. B de bola? B. Ficou com a B? Vamos olhar no telão? Baca! É letra D, efeito estufa. Ah, gente. Vocês estavam soprando errado. Apontece! Apontece! É um jogo! Adriane, agora é com você. Pergunta para a equipe. Qual dessas cidades está localizada em Minas Gerais? A, Ressaquinha. B, Viado Velho. C, São Miguel do Gostoso. Ou D, e Palmeirinho. São Miguel do Gostoso. São Miguel do Gostoso. Eu vou na A. Ah, você vai de A. Segue teu instinto de mulher. Vamos olhar no telão? Amor! Resposta certa. Encostou, hein? 50 a 50, hein? Que babado. Agora eu vou falar uma frase e vocês têm que me dizer se ela é verdadeira ou falsiane. Cada resposta certa leva amor e 10 pontos. Jojo, a frase é, eu sou motor total flex, rodo na gasolina e no álcool. Essa frase foi dita por Rita Cadillac, verdadeira ou falsiane? Eu acho que é falsiane. Que ela não disse isso, que é de uma outra pessoa. Não. Tá. Então vamos olhar a resposta no telão. Amor! Falsiane! Quem disse isso foi Preta Gil. Adriane, agora a frase é para você, que é o seguinte. Gosto de dizer que médico de pobre é pai de santo. Essa frase foi dita por Zeca Pagodinho, verdadeira ou falsiane? A da Preta eu sabia a outra, mas essa... Mas eu acho que é verdadeira. A cara dele? Vamos olhar no telão a resposta. Amor! Acerta!